O carro tá tombando lá no... Não tem asco lá. E bateu no meio da rodovia em uma Mercedes de frente. Voltamos com o novo cenário do canal Belo To Plays em pé agora. E também o retorno da série Youtubers que bateram seus carros. Essa aqui é a parte 1, porque é um reboot. A gente resetou essa série aqui agora. Então você vai poder assistir, igual o Netflix, os episódios quando forem saindo no canal. Youtubers com carros de luxo, com carros caros e também não caros, que bateram aqui. Você sabia? Youtubers brasileiros que vocês acompanham, muitos não sabiam. Você sabia? Eu não sabia o quanto custou pra arrumar esses carros aí. Tudo hoje aqui. Então, solta a vinheta. O que você dá de falar isso aí? Fala, galera. Beleza? Belo To aqui do canal Belo To Plays com a senhora Belo To de volta também. Aê! Um monte de conteúdo novo voltou. E você já volta dando like no vídeo. E se inscreve no canal, porque todo dia, você sabe o que tem a 723, né? Vídeo novo no canal Belo To Plays. Marca o sino pra ajudar a gente. Porque a sua ajuda é a nossa vida. Senão a gente não tem como pagar as contas. Boleto. Tem uns boleto vindo aí. É. Vamos começar com um carro baratinho já na lista aqui, galera. Piozinho. Canal de jogos com mais de 12 milhões de inscritos. É difícil você não conhecer o canal do Piozinho. E se você não sabe, ele tem um carro que é assim, ah, você acha que qualquer lugar compra. Um Nissan GTR avaliado em mais de 1 milhão de reais. Não é só um Nissan GTR qualquer, e sim um Nissan GTR Liberty Walk. Ele tem todo um body kit, um aerofólio, um carro tunado, cheio de rodões. Se você procurar na internet aí, você não acha um GTR ali na casa dos 700 mil reais. Já tá bem caro esse carro. Acontece que o Piozinho pegou esse GTR de um carro que eu já dirigi. Que era o GTR do Amonacid. Eu já dirigi esse carro daquele famoso meme que eu... Baixou a pressão aqui. Quem lembra desse meme? Eu... Mimiu. Eu a mimir atrás desse GTR. Ele comprou do Amonacid, tunou e tudo mais. Só que o carro recentemente passou por uma enchente, galera. As cenas são de dar dó. Aliás, todos aqui vão dar dó. Só que, cara, é um carro muito caro pra estar numa enchente. Acontece. Ele já tinha acontecido. O Piozinho já tinha quebrado o GTR aí nos episódios anteriores aí. E pelo que a senhora Beloto fez o roteiro aqui, queimou o computador de bordo do carro. Mas acho que não só queimou isso aí, não. Porque você sabe como é que funciona o carro de enchente. Não, entra água, suja. Fica aquele cheiro de peixe. Fica aquela maravilha. Água suja. Água. Geralmente já estraga tudo. Água suja, então. Zoa cabo, zoa fio. Procura quanto que é o módulo aí no GTR. É um celta, né? Mas são cenas de dar dó. Mas a gente sabe que não tá difícil recuperar. O problema é o Pix. Que o Piozinho, eu não sei se vai ter esse problema. Eu já teria que vender minha casa. Mas tá só começando essa lista, galera. Inclusive, no episódio 2, eu vou ler os melhores comentários de vocês. As melhores histórias de carros que sua família ou você bateu, alguma coisa que aconteceu. Piozinho estava na academia mandando aquela marombice. Parece, né? O cara tava só treinando. Tava tranquilo treinando. A dele olha lá e o carro... Mano, choveu, velho. Ontem choveu aqui que eu achei que eu ia ficar sem o meu carro também. Só que o meu carro não é um GTR. Ou seja, ninguém ia ligar. Leo da Hornet. Canal de vlogs com mais de 6 milhões de inscritos. O Leo já apareceu bastante aqui. Só que agora ele vai aparecer com dois carros. Primeiro, uma BMW 325i. Ano 2007 e 2008. E fizeram uma troslagem com ele que deu ruim. Você quer saber aquele negócio de... Ah, peguei o carro e escondi. No dia que você esconder meu carro, você vai ver o que eu vou fazer com você. Não, se eu esconder é porque eu bati. É, se você esconder é porque você jogou no Rio. E ralaram e bateram a BMW, galera. São cenas assim de dar dó, ralaram, afundaram tudo. Ele vai descobrir quem é que fez essa peripécia. E um carro desse tá avaliado em 55 a 60 mil reais. Você sabe, é BMW, né? Amassou, fica caro. Amassou, lascou. Amassou, lascou. Ó, lançou uma nova, hein? Pra arrumar uma BMW dessa? Uns 3, 4 mil pra arrumar? Daí eu não sei, vai de pintor. Vai de pintor pra pintor. Você vai pagar mais barato no Tião, é marba. Aí você... Ah, vai, vai gastar uns 6 mil, vai, pra arrumar. No Tião é 2 mil e vai ficar ruim. Mas por não satisfeito nessa lista, pegamos um segundo carro também do Léo. Ele pegou um Chevette, galera, pra fazer uns drifts, pra fazer umas zoeiras. Com o Chevetosa. Uma zoeira séria, né? Uma zoeira séria, assim, do tipo tombar o carro do barranco. Mas não foi ele. Não foi, então. Mas eu não falei o carro, eu não falei que ele que tombou. O Léo da Hornet, uma vez, já quase tombou o Chevas. Em um vídeo, assim, o carro... Opa! Só que teve uma troslagem dos amigos. Grandes amigos, eu queria ter esses amigos, assim. Então, antes você acorda, o carro tá tombando lá no penhasco lá. Exatamente. No fundo das casas, o pessoal derrubou o Chevas do Léo, ladeira abaixo. O carro foi rolando, amassou tudo, ficou... A gente quase tombou o quad lá. A gente quase tombou um quadriciclo, que sombou no canal, saiu no canal o vídeo. O Chevas é um Chevette ano 1984 e hoje tá avaliado em torno de 5 reais. Não, brincadeira. Dependendo do estado do Chevette, vale bem pouco. Mas um Chevette mais conservado, turbo ou mexidinho, tá na casa aí de uns 10 mil reais. Vai, já. Não deixa eu dirigir o seu carro. Medo, né? E você acha que acabou por aí? Eles arrumaram o Chevas e o Renato Garcia fez o favor de derrubar de novo o Chevette do Léo, ladeira abaixo, galera. O que vocês acham dessa história? O carro tava com o tanque cheio. O carro tava com o tanque cheio? Só... Ah, mas o tanque cheio tava... Eu acho que essa... Temer os novos, tanque cheio. Então tá valendo mais que 10 mil reais o tanque cheio, né? Tá caro a gasolina. Tem tanta fila, tá? Ah, nossa, velho. Eu não jogava esse carro por conta do tanque cheio. Mas a gente sabe que é um carro mais pra zoeira. Mas dá dó, vai, tacar um carro da Ribanceira. Quem nunca, né? O próximo canal é um canal gringo, galera. Você tá achando que só tem brasileiro aqui? Não, não. Vai ter tudo. Fica até o final. Essa é uma história bizarríssima. Vocês não estão... Vocês querem história bizarra? É isso aí. O canal se chama Calvin's Car Diary. Com mais de 163 mil inscritos. Esse cara tem uma concessionária de carros usados. E simplesmente um cliente pegou o carro sem autorização e saiu. O cara tava interessado com o carro. Ah, gostei desse carro aqui. E que carro? Ah, um Uno? Não, um Jaguar. O clientão tava lá interessado no Jaguar. Fez um test drive sem autorização de ninguém. Ele simplesmente pegou o carro e bateu no meio da rodovia em uma Mercedes de frente. Belo jeito de se comprar um Jaguar. Porque o cara teve que pagar não só o Jaguar, né? Porque ele, assim, quebrou, pagou. Ele teve que pegar bastante dinheiro pra pagar. Eu não sei por que eu falei pegar. Ele teve que pagar a Mercedes também. Nossa, foi mó fuzuê. Uma história bizarra. Mas e aí, galera? Você pagaria? Você faria? Na verdade, você não faria. Você não pagaria nada. Eu ia fingir que não fui eu. Só que não. Próximo canal, Diego Faustino, com mais de um milhão de inscritos. Canal de vlogs e carros, que recentemente até saiu em matéria de TV. Deu o que falar porque saiu o story, saiu o vídeo. Do Mustang novo, amarelo, que ele deu pro pai dele. E, cara, apareceu todo amassado nas redes sociais. O pessoal ficava bem preocupado, né? Com o que aconteceu. Pra vocês terem ideia, esse Mustang é ano 2018. Cara, deu dó. Porque ele é muito lindo, com as faixas pretas e tudo mais. Que apareceu batido recentemente. Ano 2018 custa em torno de 380 mil reais. É claro que você vai ver menos, vai ver mais. O pai dele foi dar um rolê ali no fim do ano. E acabou perdendo o controle do carro. Bateu numa ilha. Sabe o que é ilha? Na minha cidade é ilha, chama. Sim, sua sogra bateu. É, inclusive minha sogra bateu numa ilha. Subiu naquela divisão, assim, da pista. E acabou acertando um poste. Aquele poste de placa, assim. Não é poste de energia, mas é um poste. Cara, pegou o para-choque. O carro amassou tudo. Capofaro. Cara, deu uma batida boa. Assim, não, nenhuma batida é boa. Por que eu falei isso? Afundou. Radiador. Condensador. Meu Deus, tragou muita coisa, velho, para arrumar. O orçamento ficou em 82 mil reais. É um troco de café. Dá para comprar bastante carro aí. Dá para comprar um Golf. Não, não dá para comprar um Golf. Mas já dá para comprar um HB20 zero com preço de... Eu adorei o HB20. Vai sair vídeo aí, não vai não. Não, vai, vai, vai sair. Dando um rolezinho de HB20. Não é meu carro, mas... Né? Todos os carros é bom ter seguro, né? Não, é, seguro não vai, você não vai pagar esse valor todo. Por isso que é bom sempre ter seguro. Mas não deu PT, não. Não deu PT porque não chegou ao valor, tipo assim, para dar PT no carro desse teria que dar, sei lá, 200 mil reais, mais ou menos, de orçamento. E também não abriu airbag. Foi uma sorte, assim. Dá para arrumar, fica bom. Mas o Diego Faustino foi protagonista também de um outro carro recentemente. Muito próximo, assim, o tempo de um do outro. Ele acabou pegando o Mitsubishi Eclipse. Daquele ano do Brian, galera. Só que a diferença do Brian, do primeiro filme, é que esse Eclipse que ele pegou é o GSX, que é uma versão 4x4, versão rara. Que eu vou dizer para vocês, a versão normal do Eclipse já está avaliada ali, mexidinha. Uns 90 mil, 100 mil, sem quanto é mais barato. Mas esse carro dele que ele pegou já estava mexidinho. É que é difícil achar um 4x4. Vamos botar uns 130, 150 hoje em dia aí. Mexidão, do jeito que ele pegou. Não sei quanto ele pagou, mas é o que anunciariam. Pegou o carro e logo em seguida, dia seguinte, ele acabou perdendo o controle. E, cara, deu de traseira. Deu num guarde-rei e, cara, destruiu o para-choque, lanterna. Afundou legal a traseira. Deu dó. Porque, mano, ele acabou de pegar o carro. Vamos falar para você. Para arrumar, não vai ser caro. Mas vai ser difícil achar um para-choque original, uma lanterna original. É um carro muito antigo, que tem pouco no Brasil. Eu chuto aí, assim, uns 10 mil para arrumar. A bola que não pegou o aerofólio. Não, não pegou o aerofólio, mas pegou um pouco, amassou um pouco ali o porta-mala. Mas dá para voltar. Dá para voltar isso aí na funeca. Mas o difícil vai ser achar peça. Um gringo que deu o que falar é o Vehicle Virals. Ou, veículos virais, em português. Mais de 328 mil inscritos com a sua BMW M5 modelo F10. Que aqui no Brasil, para ele não vai ser esse valor. Mas aqui no Brasil está em torno de 300 mil reais um carro desse. Ele perdeu o controle numa rodovia e acabou atingindo... Não sabe aquele arame farpado? Aquela cerca de arame farpado? Só de você encostar, sua perna já rala. Imagina você ralar um carro ali. Cara, o carro ficou todo arranhado, todo ralado. E para a sorte dele, entre aspas, não foi só arame farpado que ele pegou. Tinha uma árvore também no meio do caminho, que acabou amassando a porta do carro. Mas aí amorteceu um pouco, né? Não, era melhor ter só arame farpado, porque pelo menos ele varava assim, né? A árvore fez ele parar. Mais complicado. Imagina você ter um carro de 300 mil reais. Uma portinha dessa aí, acho que não acha no Brasil. Uma porta dessa aí, deve ser uns 15 mil para arrumar. É um Uno para arrumar. Amassou tudo, ralou tudo. Bota para pintar aí que você vai ver que vai ficar caro. E Naldinho, mais de 18 milhões de inscritos. Ele tem uma Land Rover Evoque. Ó, pesquisou até o modelo. Evoque Prestige. Modelo 2013, que está avaliado ali em torno de 129 mil reais para mais ou para menos. Ele estava fazendo compras com a sua namorada quando parou no farol e ó, tomou atrás. E tomou legal, porque cara, amassou bonito a Land Rover. Ele não teve culpa, obviamente, do que aconteceu. Mas cara, é uma Land Rover, né? A gente já sabe que não vai sair barato. Para vocês terem uma ideia, amassou a tampa traseira bastante e geralmente quando tem seguro, troca tudo. Troca a tampa, troca... Não põe peça, tipo, em último caso põe peça paralela. Ou peça que não seja nova, nova. Quebrou lanterna, para-choque, aplique, parte interna do porta-marra achou. Foi uma bela batidinha de trânsito que você sabe que vai custar uma grana. Porque se for, sei lá, qualquer outro carro que tem uma Land Rover batendo na Land Rover, fica caro, né? Às vezes a pessoa está com seu celtão e tome na Land Rover, cada um paga o seu falo. Ele falou que tem uma batidinha leve. Não, não, é light. É light, uma vez já aconteceu com a gente. É light, só que quando você vai ver, cara, destruiu um monte de coisa. A tampa usada dessa Land Rover custa 2.500 reais. Usada, não estou falando nova. Nova bota uns 3, 4 mil aí. Usa flick e tal, um monte de obra, acho que vai ser também um concerto de 10, 12 mil. Acho que não vai passar muito disso aí, não. Ah, então tá seguro, então tá safe, galera. Então tá suado. O canal que vocês sempre pedem muito, que é recordista da série YouTubers que bateram seus carros, é o Renato Garcia e calma que não acabou. Cara, é que sempre acontece alguma coisa com o Renato Garcia e todos os episódios a gente sempre comenta alguma coisa que aconteceu. Ele tá com mais de 24 milhões de inscritos, canal de vlogs e de carros. Ele tem dois carros hoje nessa lista. Aconteceu recentemente também com o Nissan GTR, né? Não é do Piozinho, é o dele. Cara, ele tava num evento e do nada o carro dele teve um princípio de incêndio. A galera toda chamando ele, achando que era uma zoeira. O carro começou a pegar fogo. Aparentemente o fogo começou no porta-malas, no chicote do módulo. A senhora Beluso que pesquisou, tá? No módulo de câmbio. Ele falou? Não, se ele falou, tá falado. Deu um curto no carro, pegou fogo e os caras estavam tentando apagar uma correria. Ficaram bolados que muita gente não ajudou a apagar. Poucas pessoas ajudaram a apagar. Isso aconteceu também quando o meu cívico pegou fogo. Quando eu vendi ele, pegou. Vocês estão ligados, né? Ninguém ajudou. É impressionante. Pessoal filma e ninguém ajuda. Eu te entendo, Renato. Realmente, o pessoal não ajuda ninguém. Mas como se trata de um GTR, peças caras e tudo mais, princípio de incêndio. Queimou bastante parte de plástico do carro, da traseira do carro, banco. Então, assim, não foi tanto. Não foi num PT, deu pra salvar o carro. Mas é um GTR e não acha peça fácil no Brasil. Cara, tudo que é carpete dentro do carro, basicamente, queimou. Não vai sair barato. E deu dó, mano. É um GTR, velho. O carro tá novo, tá tunado. Eu não sei se eu fico com mais dó desse ou do piuzinho que dá água. Não sei. Não é que dá água, fica um cheiro depois. E ele também, recentemente, em uma competição de drift com o seu Nissan 350Z. Que hoje, o Nissan 350Z, manual, originalzinho, sem estar mexido, tá na casa já de uns 220 mil reais. Antes era 90 mil, uns 3, 4 anos atrás. Agora tá caro. E uma manobra, ele acabou, simplesmente, perdeu o controle. Foi, raspou, mano. Foi para-choque, foi roda, foi lateral. O carro caiu no chão. Lógico, ele já tá no chão. Em dia 6 trans, ele não caiu isso no chão. Mas como já é um carro pra drift, então, já é esperado que isso aconteça. Então, mas é caro, né? É um 350Z. Não é qualquer carro. Não era pra estourar nada. Mas é drift e já tá assim... Você já tem que estar preparado, porque pode acontecer. E por último, mas não menos importante nessa lista, Dudu e Carol. Um canal que vocês pedem muito pra trazer aqui. Eles têm mais de 15 milhões de inscritos. Com a sua BMW Z4, que é conversível. E que cara... A Carol... Ai, eu ia colocar... É, mas eu coloquei, senhora Belota. Ah, toca aqui. Muito obrigada, amor. E o Dudu Moura tava falando o quê? Ele fez um vídeo mostrando o seu carro, a BMW Z4. E fez a Carol dirigir o carro, mostrando como funciona. E numa certa parte do vídeo, no estacionamento, ela foi dar uma ré na BMW. E simplesmente bateu na coluna, no extintor de incêndio do prédio. E ralou a BMW branquinha, bonitinha. Deu uma dó, velho. E a reação dela, assim... Ó, o dia que você fizer isso no meu carro, não vai acontecer nada. Se o pessoal der muito like, ela vai... Não, não vai fazer, não. Não dá ideia, não. Que esse vídeo vai estourar de like. A galera quer que você bata o carro no extintor pra dar aquela imitada. Aí a gente não... Mas deu dó na BMW, deu dó dela. Mas tá aqui na lista, já que vocês pediram muito. E comenta aqui canais que eu não trouxe. Que você sabe que... Alguma história, que alguém que bateu algum carro. Comenta aqui embaixo pro próximo episódio. E agora tem mais dois vídeos pra vocês fazerem maratona Beloto Plays. Assiste um vídeo atrás do outro que você vai se divertir. Tem muito mais aqui no canal. Te vejo lá. Tchau.